Opa, quer comprar Cristal Genesis Benção da Lua até mesmo passe no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. Não é nenhuma novidade que já circulam os banners que podem estar aparecendo na 5.1 do Genshin Impact. Um ponto intrigante é que essa update não vai ter mapa novo, coisa que não é um tanto comum acontecer no Genshin Impact, já que todo começo de nação sempre tem uma expansão ali, trazendo mais áreas da nação, entre outras coisinhas, coisa que sempre aconteceu nas versões anteriores do Genshin e aparentemente agora não vai estar acontecendo, o que é um tanto intrigante. Fica aí o questionamento, será que a Mavuika vai aparecer só na 5.3? É uma possibilidade. Antes de passar os banners e reruns da versão 5.1 do Genshin Impact, a gente precisa entender o porquê está todo mundo falando que a Shilonen é um personagem, abre aspas, obrigatório para você estar pegando, o porquê que essa personagem pode estar mudando ou até mesmo bagunçando o meta dos personagens de Genshin Impact, olha, eu vou falar a verdade para vocês, por mais que ela seja do elemento gel, é uma boneca um pouco fora da curva, principalmente quando a gente chega a falar das suas constelações também, coisa que eu não vou muito focar hoje, mas ainda assim a Shilonen é uma boneca muito forte e a gente vai debater sobre isso. Lembrando, se você for novo não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like para estar fortalecendo, comente aqui embaixo quem você pretende estar pegando no Genshin, se vai esperar arconte mesmo, vai rodar em algum outro boneco, Shaska pode vir ali na 5.2, tem muita coisa circulando na nossa comunidade, então a gente vai fazer aquele mini compiladinho bem de leve aqui, a respeito da 5.1 do Genshin, tá bom? Aí no canto também tem um botão de hype, essa função aparece no celular, então aperta aí para dar essa forcinha para nós, para esse vídeo que está chegando a mais pessoas. Na última semana o que a gente mais escutou falar na comunidade foi que o caso finalmente foi ultrapassado, porém a pergunta que fica é, será mesmo? Já que esse papo vem desde quando a Sheverus foi lançada, já que a Sheverus é uma boneca muito forte e que em alguns times dá sim para substituir o Kazuha, até porque ela consegue beneficiar times de Pyro, times de Electro, não é do que no Hypercarry da Raiden o Kazuha acabou saindo para a Sheverus estar entrando, e é uma boneca bem interessante e logo de quebra já fornece cura, é um 4 estrelas bem completinho em que na C6 vira um monstro, mas será mesmo que a Sheverus e a Shilonen desbancaram o Kazuha? É o que a gente vai estar debatendo no vídeo de hoje, nessa parte inicial aqui e comentar sobre os banners da 5.1, tá? Como vai funcionar a Shilonen galera? Basicamente quando ela castar sua habilidade elemental, ela vai reduzir a resistência elemental dos inimigos em 36% com o seu talento no nível 10, e ao mesmo tempo logo de quebra ela vai bufar o dano elemental desse personagem em si em 40% por causa do novo set de artefatos que chegou nessa atualização, aquele mesmo set de artefatos que a Kaxina está utilizando. Lembra que no último vídeo de build da Kaxina eu falei que com o passar do tempo ia vir personagens que iam meio que desbancar ela né, por causa do set de artefatos, iam conseguir usar o set de artefatos com mais mestria e tal, Shilonen é um belo exemplo né, tipo o artefato foi feito para essa boneca, para ela estar bufando aí como um todo né. Vale citar que a redução de resistência né, é para todos os elementos da equipe né, todos os personagens que tiver ali na equipe entendeu? Já seguindo o caso do Kazuha, é apenas o elemento que o animal reage ali saca, que fez o redemoinho entendeu? Que vai aplicar a redução de resistência tá, por causa da sombra verde. É um pouco intrigante a forma que esses dois funcionam, exemplo, Shilonen basicamente dá a redução de resistência por causa do seu kit, Kazuha precisa de artefato, enquanto o Kazuha bufa o seu dano elemental com o kit, a Shilonen precisa do artefato. É bem parecido os dois né, eles tem uma proposta bem semelhante e até mesmo o que eles entregam não é tão discrepante um do outro. Um outro ponto é que a Shilonen acaba se destacando né, porque não precisa fazer reação para você poder tá procando ali né, a redução de resistência, o que é algo muito intrigante né, só você ativar a habilidade elemental dela ali, você já consegue ter essa redução aí. Boneca com kit bem fora da curva também entendeu? Parando para analisar né. E o mais intrigante novamente é um boneco de gel, gel a gente sabe que é meio problemático né no Genshin. Além da Shilonen ajudar na exploração, ela consegue fornecer uma boa cura né, com base na sua defesa em sua ultimate, coisa que o Kazuha não tem por exemplo. Faz a mesma coisa que o Kazuha novamente né, de certo modo, com exceção de controle de grupo e a edição de cura tá, coisa que o Kazuha não tem. A Shilonen fornece a mesma coisa que o Kazuha faz, com exceção do controle de grupo, porém com cura tá. Então isso aqui abre um leque de possibilidades né, para você poder tá usando o Kazuha no time. Então esse é um dos motivos da Shilonen ser quase uma personagem obrigatória para você tá pegando, pela variação de times que você consegue tá fazendo. Em um você usa o Kazuha, no outro você usa a Ellen. Até mesmo em algumas situações né, talvez dá até para você juntar esses dois personagens do mesmo time, e assim obter o máximo do que eles podem tá entregando. Times sem reação né, como por exemplo o Mondo Pyro, vai se beneficiar bastante né, com a junção desses dois. Se ela não tiver nenhum nerf, alguma coisa assim do tipo, até porque a gente tá indo pra segunda semana de beta do jogo, então isso pode tá mudando. Falando em banners né, na primeira fase vamos ter Shilonen, que eu já expliquei como que ela funciona, e a Shiori exatamente logo de início. Shiori é basicamente um albedo que dá um pouco mais de dano sem a adição de proficiência elemental. De resto ela é uma personagem muito bonita tá, diga-se de passagem, na minha humilde opinião é uma das personagens mais bonitas do Genshin Impact né, mas nada de muito novo no quesito de gameplay, ou até mesmo que afete né, o seu dano como um todo. Seu maior dano vem da sua habilidade elemental, basicamente se tiver outra construção de gel ela consegue tá ganhando outra marionete né, o que consequentemente acaba aumentando um pouquinho mais o dano dela, mas a sua ultimate não entrega números absurdamente altos, fica ali na casa dos 100 mil, 150 mil ali na lapada da ult. É mais pra tentar aumentar um pouquinho o seu DPS, entendeu, embora ela não ajuda muito, justamente por ela não fornecer suporte né, pra sua equipe ali, tornando ela uma das opções menos viáveis se você quer seguir o meta do Genshin Impact durante a 5.1, então realmente não compensa. Agora se você for pegar ela porque acha ela bonita, sim a gente sabe que você tem um bom gosto. Segunda parte dos banners, de acordo com as informações que a gente tem, teremos uma das opções da Rida, exatamente, vulgo Arconte Dendro, que só é uma das melhores personagens do jogo, como não só é a melhor personagem do seu elemento, seja pra DPS, seja pra suporte tá. Afinal ela é Arconte né galera, na Rida, além de fornecer uma aplicação elemental pra sua equipe muito boa e auxilia ali os outros personagens estarem fazendo reações, ela também aplica debuff por causa do seu set de artefatos, redução de resistência a Dendro, além de ter a aplicação a todo momento, renovando com facilidade, ela também fornece pontos de proficiência elemental na sua ultimate, de até 250 pontos de prof, o que consequentemente aumenta o dano das suas reações ali né, seja gravar, seja hiperloom, burgeon. Em resumo, todos os times que envolvem Dendro funcionam melhor com essa personagem na equipe, então se você usa Dendro com muita frequência, na Rida é a melhor escolha, na minha humilde opinião, e você tá fazendo mais variações de times, nessa atualização, principalmente se você for iniciante, gostar dos times de Dendro né. Abaixo da na Rida a gente tem basicamente Emilia né, no quesito de aplicação, temos o Viajante Dendro e a Coley, esses são os melhores Enables assim desse elemento entendeu, mas ainda assim a na Rida é disparada a melhor opção pra você tá pegando tá, e a mais viável também. Por fim, o último rerun dessa atualização vai ser a Rutal, exatamente, então vamos lá, Shilonen e Shiorin na primeira parte, Rutal e na Rida na segunda. Casual, como que funciona a Rutal? A Rutal é uma personagem extremamente forte, de custo mediano pra baixo, ela é focada nas reações de vaporizar né, vaporizar por si só a gente sabe que é muito forte, é uma reação aí que teve no meta por muito tempo no Genshin Impact, não é à toa que a Rutal era considerada a melhor personagem do elemento Pyron, inclusive um dos melhores DPS do Genshin Impact como um todo, mas como a gente sabe né, com o passar do tempo foi lançando novos personagens desse elemento, como por exemplo o Gaming, o Linney, a Lerkeno, ao meu ver, novamente, a Rutal só perde pra Lerkeno, mas tem um pessoal que não aceita isso né, tá tudo bem, afinal é gosto. Eu prefiro mais a gameplay da Lerkeno do que da Rutal, acho da Rutal muito repetitiva e da Lerkeno é bem mais tranquila, e você também acaba se adaptando com o personagem que mais lhe convém né, o seu kit ele é bem simples, ganho alto né, pra sua conta, possui algumas boas opções de equipamentos free to play pra você tá colocando, e variações de times também, até mesmo né, com a adição aí da Shiloni, o time da Rutal vai ficar mais fortinho entendeu, por causa desse aumento de bônus elemental e essa redução de resistência, então é algo muito interessante, dependendo da situação e de como você for tá utilizando, se você tá precisando de um DPS de Pyro, cara, a Rutal pode ser uma ótima opção aí pra você, e vai que é sucesso. Você tem penhasco obscura, que é a opção free to play né, pra tá colocando a boneca, então é bem clean, bem tranquilo. E bem, sobre os banners da 5.1, essas são as informações que a gente tem até o momento né, eu acho bacana comentar como que esses personagens funcionam, porque assim você meio que tem um norte, até porque aqui temos dois sub DPS, um suporte que é a Shiloni né, e Healer, e um DPS aqui que é a Rutal. De qualquer forma, é bacana você estar esperando ali a live oficial da Royal né, se esses banners realmente estão corretos. Embora a gente vê que os TAB News estão acertando os banners aí desde o começo de Fontaine né, a galera vem acertando tudo entendeu? E se eu não me engano, essa informação dos banners veio de um dos caras que acertou o kit da Shiloni. Querendo ou não, tá sendo repassado por fontes aí confiáveis na comunidade. Infelizmente a gente perdeu acesso ao X, que é o vulgo Twitter aí, que é onde a gente tinha muitas informações dos TAB News e tal. Agora a gente tem mais o Reddit para poder estar olhando essas informações, então é sempre bom vocês ficarem de olho aí nas atualizações do jogo Impact Touch, tá bom? Então não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, comenta aqui embaixo quem você vai estar rodando essa versão, se você vai estar escapando. Na próxima TT a gente vai ter Shaska né, pelo que as informações estão dizendo aí, quem sabe até mesmo o Wesley e a Shinri Volte, porque são dois bonecos que simplesmente desapareceram né. Inclusive há rumores que o Wesley pode aparecer ali junto com o Arconte, já que ele se tornou a nova Yoimiya né de Fontaine. Só coloca para tapar buraco de banner né, o que é meio bad para falar a verdade para vocês. Mas e o banner triplo, cadê? Não temos informações desse banner já faz muito tempo, nada, absolutamente nada. Mas é isso daí pessoal, espero que tenham gostado, gostou? Se inscreveu no canal, tamo junto, comenta aqui embaixo o que vocês acham desses banners né. E a gente se vê no próximo videozinho, bye bye e fui, tchau tchau. E aí